Estamos no condomínio Vilas do Golf em Itu, interior de São Paulo e vocês vão conhecer hoje uma casa que ela tem 290 metros de área construída e o terreno 503 metros. É uma casa térrea deliciosa e vocês vão ver que é possível construir uma casa sensacional em um terreno de 503 metros e eu quero que vocês confiram tudo isso em nosso vídeo. Então, go, go, go! Vem! Meu nome é Adriana Cinelli, eu sou da Excellence Brokers e na entrada da casa você já vê uma porta pivotante em alumínio preto e nessa entrada a gente tem um pequeno hall que você pode usar para colocar um espelho ou pendurar um pendurador de entrada e na sequência o lavabo que tem uma pia em mármore travertino e a iluminação é zenital. Como vocês podem ver, a casa está em final de obra e com isso ela está um pouco empoeirada, então ela não vai estar na magnitude maravilhosa como ela vai ficar sem que ela estiver completamente pronta. A gente chega nesse living que tem um pé direito super alto. Dá uma olhada como eu estou em relação a ele. A casa está toda preparada para ar-condicionado. aqui vocês podem ver, dá para ver um pouquinho do respiro para instalar o equipamento. E aqui a gente tem uma pequena varanda que é reservada, que dá nessa parte do living. Aqui você pode colocar um pequeno fogo de chão, fica um espaço para brincadeira, uma rede. Dá para pensar em alguma coisa gostosa para integrar o ambiente. Na sequência a gente tem a parte da cozinha. Ela tem uma bancada em mármore preto São Gabriel. Já está toda preparada para cooktop e todos os aparelhos e armários aqui na parte inferior. São duas pias. A toneira vai ser instalada. Ela está aqui já na residência. E as portas de correr amortizadas também, elas são em alumínio preto. Elas vão piso teto. Então é essa proposta bem moderna. E a gente chega em uma varanda que também é fechada com portas de vidro. Você pode abrir ou fechar. Dá para ver que aqui a gente tem apoiado em um dos lados o espaço para churrasqueira. Aqui vai vir a coifa, a churrasqueira, o suporte em vidro. Ele ainda não foi instalado. E eu estou trazendo para vocês isso antes de todo mundo. Assim você não perde tempo. Vem conhecer e compra essa casa incrível. Dá uma olhada. Todo o equipamento está aqui. Saindo, a gente tem a parte da piscina. Essa parte foi feita em porcelanato também. Em réguas, imitação de madeira. E a piscina é de um azul lindo. Ela tem 1,60 de altura na parte mais funda. E aqui a gente tem uma pequena parte mais rasa, degraus de acesso e um banco onde você pode sentar e eventualmente colocar uma mesa e tomar um aperitivo dentro da piscina nos dias quentes. Essa casa, ela tem uma vista para o pôr do sol também. Se você olhar para o lado do fim, infelizmente, agora o tempo está fechado e a gente não vai conseguir acompanhar o pôr do sol. Mas em dias claros, o pôr do sol é lindíssimo. A casa também, eles fizeram um acesso de serviço por essa lateral. Você tem a opção, se você quiser, entrar por esse acesso lateral. E essa porta nos leva à área de serviço. A gente já tem tanque, aqui tem espaço para armário, várias tomadas para você instalar o seu eletrodoméstico. E aqui tem um quarto adicional. Além das três suítes, isso pode ser um depósito, um quarto para algum colaborador da casa, uma sala de jogos. Você pode usar para... basta usar a sua criatividade e ter ideias novas. As fechaduras da casa também são todas muito bonitas, em aço escovado. Ela está empoeirada. E as portas todas em madeira. Esse é o lavabo, que atende a parte da piscina e também a parte social da casa. Aqui é a porta que fecha o acesso para as três suítes que a gente vai conhecer agora. Uma primeira suíte. A entrada, a gente tem o banheiro. Ele sempre em branco prime, nas bancadas. A gente tem um quarto bem amplo. Janelas com tela mosquiteiro. E ela está preparada para ar-condicionado, em todos os quartos. O piso aqui é piso em tábua de madeira. Essa é a segunda suíte, com o banheiro sempre com o mesmo tipo de acabamento, neutro. E assim você pode personalizar como preferir. No acesso à suíte master, foi projetado essa grande rouparia. A suíte master é assim, grande. Tem uma iluminação especial para essa parede, onde está previsto a colocação da TV, se você gostar de TV no quarto. E aqui o closet, que é imenso. Vocês vão ver que a gente tem espaço do closet senhor e espaço do closet senhora. E na sequência, o banheiro. E na sequência, o banheiro. E na sequência, o banheiro. E aí, como foi a visita de hoje? É ou não é uma casa extremamente gostosa, extremamente confortável e que você pode viver com a sua família, num condomínio adorável em Itu. Espero que vocês tenham amado essa visita. E se você gostou, aproveita. Já se inscreve em nosso canal, ativando as notificações, para ser sempre avisado a cada novo vídeo que sobe por aqui em nosso canal. Amei apresentar uma possibilidade diferente para você e eu vejo você no próximo vídeo ou na visita.